Um dos meus filmes favoritos se chama No Country for Old Men e essa expressão basicamente quer dizer, em tradução chula, algo do tipo Os Velhos Não Têm Vez e conta a história de um xerife interpretado pelo Tommy Lee Jones bem perto da aposentadoria coroa e tendo que lidar com muita dificuldade com a criminalidade na sua cidade. Esse filme de 2007 fez muito sucesso, tanto que ganhou quatro Oscars e aqui no Brasil ficou conhecido como Onde os Fracos Não Têm Vez apesar de que a tradução nesse caso não capta exatamente a essência do filme. Pois bem, no UFC uma das frases mais famosas do presidente sempre foi o MMA é um jogo para jovens, mas ao mesmo tempo alguns veteranos seguem extremamente competitivos e muitas vezes são eles que passaram anos e anos debaixo dos holofotes que atraem o público. Então Dana White sempre tratou de se equilibrar entre jovens promissores e nomes estabelecidos e ir mesclando até que uns saiam e os outros assumam. Acontece que, como disse no podcast dessa semana, a pandemia trouxe uma mudança de dinâmica em 2020. Porque antes, se a cada semana saiam uns e entravam outros, dessa vez para não deixar gente desamparada no pior momento possível, Dana White só contratou. Entraram 40 cabeças só em 2020, sendo a maioria delas pelo evento eliminatório Dana White Contender Series. O que aconteceu? O elenco em show chegou a quase 650 atletas e agora com uma luz no fim do túnel, né, as vacinas chegando, o UFC precisa dispensar. Até porque foram quase 100 milhões de dólares de prejuízo só com a ausência de bilheteria no ano passado e esse problema deve perdurar por boa parte de 2021. Como já disse várias vezes aqui no canal, o alvo primário é a rapaziada mais velha, com custo maior, cujo rendimento já vem caído e que não vai estar com a empresa para o longo prazo. E o El Romero, o Anderson Silva e o Jussier Formiga, o único cara que venceu, o Deilson Figueiredo no MMA já foram dispensados. Os ex-campeões Fabrício Verdun e Anthony Pett, que ficaram sem contratos, não tiveram ofertas externas empatadas pela empresa. Olha o caso do super popular Nick Dias, cujo empresário garantiu o retorno para 2021. Dana White imediatamente torceu o nariz, apontando para o desgaste que o cara teve na carreira inteira, abre aspas. Ninguém deveria querer ver ele lutando. Scott Coker, o presidente do Bellator, que fechou com Anthony Johnson e Oel Romero, até agradeceu publicamente pelo presente, abre aspas. Estou surpreso que o UFC não tenha os mantido. Isso é uma ótima oportunidade para nós. Eles terão um lar aqui. A novidade essa semana surgiu de forma bem sutil em live na conta da ESPN+. Dana White sugeriu que Maurício Shogun estava definitivamente aposentado. Sim, pode ser que ele tenha se precipitado um pouco ou alguma informação se perdeu no telefone sem fio. Até porque o brasileiro disse que conversaria com a família e nenhum anúncio oficial foi feito ainda. Mas de todo modo, esse estado de espírito deixa bem claro que a chance do Shogun lutar de novo no UFC depois daquela derrota sofrida para o Paul Craig é bem pequena. Mesmo o caso do Diego Sanches, que anunciou ontem no Twitter que é hora de curar e não se machucar mais e que a próxima luta será sua última. Não descarto, inclusive, que nos bastidores role esse papo, até por respeito. Dizer, ó, ao invés da gente te cortar, você tem a opção de se adiantar, tomar a iniciativa, né? Assumir o controle da escolha e diz que é a última luta. E há muitos outros nomes com perfil mais ou menos parecido que devem passar por essa exata mesma situação nos próximos meses. Por exemplo, Carlos Condit, que já tinha se aposentado no passado contra o Matt Brown de 40 anos, vindo de derrota por nocaute, vai definir uma ou até duas saídas já nesse próximo sábado. Outro duelo em que o perdedor deixa a cidade. Clay Guida, de quase 40 anos, contra Michael Johnson, que não ganha muito tempo. Os dois se enfrentam em fevereiro. Donald Cerrone, Rob Lollett e Jeremy Stephens, né? Veteranos que vêm de quatro derrotas consecutivas cada. Cerrone ainda tem um no contest no meio. Estão, no mínimo, com a corda no pescoço. Rafael Assunção, em péssima fase, com 38 anos e casado com o promissor Raoni Barcelos. Ronaldo Jacaré, desranqueado nesse momento, com 41 anos e vindo de três derrotas seguidas. Assim como o Júnior Cigano, nocauteado quatro vezes em sequência. Sobre ele, Dana White já até disse publicamente que deveria repensar o futuro na luta. Demi Amaya é outro que deve se despedir em 2021. Depois da derrota pro Durinho, garantiu que faria apenas mais uma, né? Pra encerrar o ciclo, no máximo duas pra tentar passar ali o recorde do Donald Cerrone de vitórias e chega. O objetivo aqui desse vídeo não é morrer de véspera pra depois dizer, eu avisei. Mas já ir preparando vocês, porque dessa vez a barca vai ser grande. E muita gente importante cujas trajetórias acompanhamos de perto nos últimos anos estará nela. Pessoal, queria fazer aqui uma pequena errata sobre o vídeo de ontem, né? Que eu falei sobre a nova regra do MMA. Meu amigo Caio Portela, da Comissão Atlética Brasileira de MMA, entrou em contato pra dizer que, na verdade, não são os eventos, né? As empresas que podem escolher quais regras elas vão seguir ou não em cada estado, né? Eu falei isso, mas, obviamente, é uma grande furada. Acontece que cada estado pode ter regras diferentes. Estados Unidos é um país bem federalista, em que cada estado tem a sua autonomia. Então, essa nova regra, por enquanto, foi implementada só em Kansas City. E lá que foi o evento do Invicta FC, teve um LFA também, e por isso teve a pontuação aberta nesses dois eventos. Então, por exemplo, se o Dana White não gosta dessa regra, como já disse publicamente, e eu também não acho muito interessante, é só não mandar eventos do UFC em Kansas City. Porque se tiver o UFC em Kansas City, terá que ser pontuação aberta também. Agora, nada garante que os outros estados automaticamente vão seguir essa regra, né? Cada estado tem a sua comissão pra julgar, pra validar, etc e tal. E aí sim, com a força, o lobby do UFC, pode ser que os outros estados simplesmente não sigam. Enfim, correção feita, esses foram apenas os meus dois centavos. O que vocês acham sobre o tema de hoje? Essa grande barca que vai zarpar, quase 60 cabeças no total serão cortadas. Vale a pena mirar nos veteranos, caçar os veteranos dessa forma? Ou pode ser um verdadeiro tiro no pé, né? Reforçando os rivais? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra virar membro do sexto round e participar de todo o nosso conteúdo, concorrer a seis camisas, né? Cinco desse mês, uma que sobrou do último sorteio, entre outros prêmios que eu ainda vou anunciar ao longo dessa semana. É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Hoje mais cedo teve o podcast do Seis Rounds, que é financiado pelos membros eu, André Azevedo e Lucas Carrano. Perguntamos, por que que Dana White está perseguindo os brasileiros? Existe mesmo essa perseguição? Assim como a última resenha do canal foi sobre essa nova regra do MMA. Eu explico exatamente o lance da pontuação aberta. E os dois links vocês conferem aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.